Você tem dificuldade para abandonar alguns vícios? Entenda o porquê. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, eu atendo pessoas no meu consultório todos os dias com os mais diversos vícios possíveis. Vício no café, doutor, eu não consigo parar de tomar café, eu sou viciado em café. Vício por açúcar, vício por queijo, vício por cigarro, vício por bebida alcoólica. E aí hoje eu vou dar com uma dica breve aqui, uma mini aulinha para que você possa entender o porquê que talvez você tenha dificuldade de abandonar alguns desses vícios e por que você se tornou viciado em algum alimento, em alguma substância química como açúcar, como o próprio álcool. Bom, seguinte, se a gente, vou usar um exemplo lúdico aqui, tá? Se a gente pegar agora na rua, aleatoriamente, eu vou separar 100 pessoas que eu pego na rua, 100 pessoas que não fumam, nunca fumaram, não fumam. E aí eu vou dar para essas pessoas uma missão de fumar uma carteira de cigarro no dia de hoje. Hoje elas têm que fumar uma carteira de cigarro. E aí amanhã eu vou fazer uma entrevista com essas 100 pessoas que fumaram 20 cigarros. Eu vou perceber que algumas vão falar assim, que foi a melhor experiência da vida. Nossa, eu fiquei mais calmo, fiquei mais relaxado, amei. Posso fumar mais? Outras pessoas vão dizer que foi horrível. Meu Deus, que fedor, que gosto horrível. Olha, vontade de vomitar quando eu tive que fumar cada cigarro daqueles. E talvez tenha algumas pessoas que vão dizer que não perceberam nada, não foi nem bom, nem ruim, tanto faz, tanto fez. E aí, por que a mesma substância, quando em exposição em pessoas diferentes, existe uma receptividade, um prazer ou não diferente? Isso tudo é fácil de entender. Nós temos a capacidade de produção de neurotransmissor do bem-estar. Neurotransmissores, mais de um. Serotonina, dopamina, endorfina, todos esses neurotransmissores, eles promovem uma sensação maravilhosa no cérebro. Uma sensação gostosa, a gente fica pleno, feliz, satisfeito. E quando a gente está com esses neurotransmissores sendo produzidos em quantidade satisfatória, eu posso comer açúcar, o açúcar não vai me dar um prazer. Eu posso tomar um café com cafeína, não vou ficar mais ligadão, não vou ficar tão melhor. Eu posso beber um álcool, não vou ficar melhor, porque eu já estou completo, eu já estou pleno. Então, quando você começa a necessitar de outras substâncias para te manter bem, você chega em casa no final do dia com uma compulsão louca para abrir um pacote de biscoito, comer uma macarronada, comer farinha, é porque você acometeu o teu sistema de produção de neurotransmissor. Isso você destrói como? Você destrói com hábitos errados de vida. Você destrói com uma noite mal dormida, uma alimentação pró-inflamatória, e eu nem vou citar aqui o que é um alimento pró-inflamatório, porque eu falo isso em quase todos os meus vídeos. Você destrói o teu sistema de capacidade de produção de neurotransmissores quando você se estressa muito, discute, briga. Então, entender isso, de certa forma, é libertador, porque nós não somos reféns dessas substâncias. Nós podemos fazer com que o nosso próprio corpo produza os neurotransmissores que conduzem as sinapses no cérebro de felicidade, de plenitude, de bem-estar, para que não precisamos de substâncias externas, exógenas, para colocar no nosso corpo para se sentir bem. Então, a dica de hoje é essa. Cuide do seu intestino. Acharam que ia acabar o vídeo e eu não ia falar de intestino? É difícil eu não falar de intestino em algum vídeo. Cuide do seu intestino. Por que, Samuel? Ora, porque é no intestino que nós produzimos a maior parte desses neurotransmissores do bem-estar. É lá que você produz 90% da serotonina que o cérebro utiliza, 50% da dopamina que o cérebro utiliza. Cuide do seu intestino. Alimentação rica em fibras, carboidratos complexos, que têm muita fibra, retirar os alimentos farináceos, transgênicos, os embutidos, os alimentos processados, ultraprocessados, que tudo isso com certeza destrói o teu próprio poder de sintetizar esses neurotransmissores. Espero que tenham entendido o vídeo de hoje, que tenham gostado dessa dica e bora lá, colocar tudo isso em prática. Gostou do vídeo? Dá um likezinho, compartilha com aquele amigo teu que tem algum vício por alguma dessas substâncias que eu citei. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreva. Aciona o sininho para receber o alerta lá toda segunda e sexta-feira, o sinalzinho de que tem um novo vídeo no canal. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe toda semana conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto